Música Mais uma vez Deus me concede o privilégio, a honra, mas a tremenda responsabilidade de chegar até você com a Bíblia aberta para profetizar vida, para anunciar a vida que Deus tem para você. Semana passada, chamada Semana Santa. Qual a diferença daquela semana para esta? Não há diferença. Ele continua no trono, ele continua te amando, ele continua tendo um plano tão maravilhoso para você, para que esta segunda-feira o seu coração possa realmente gozar da alegria como se fosse da semana passada. Muitas pessoas têm uma situação assim, pontual, alguns dias. Sabe, a vida cristã não tem um dia sagrado, não tem. Todos os dias são iguais, todos, todos eles. Sabe por quê? Porque Deus os fez assim. Todo dia é para você amá-lo, servi-lo e honrá-lo também. Desde o dia, há dez dias eu estou sempre lendo aqui Isaías capítulo 53, plantando cada dia no seu coração uma das verdades. E hoje eu termino com o versículo de número 12 de Isaías 53. Para que você possa realmente experimentar mais ainda do amor, do carinho, da fidelidade e da misericórdia de Deus o Pai. Ninguém te ama mais do que Ele. O fato de eu estar aqui é uma declaração que Deus importa com você. O fato de eu estar aqui é Deus falando que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer que você desfrute desse plano, que você o conheça, que você se deleite nele. Diz assim a palavra Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui você percebe todo o ministério de Jesus. Tudo aquilo que Ele veio fazer pode ser resumido nesse único verso. Eu quero repeti-lo novamente. O texto termina com essa palavra. Se você me perguntasse, pastor, o que Jesus está fazendo agora? Ele está fazendo o que Ele faz? Intercedendo por mim e por você. Ele continua sendo o nosso advogado. A palavra diz que em Jesus é como se fosse o nosso advogado. Quando pecamos, o castigo que devia vir sobre nós, veio sobre Ele. Mas como que nós somos isentos? Como que somos perdoados? Porque Ele tem as marcas nas suas mãos, as marcas dos cravos. Ele intercede, não é simplesmente levando Deus, o Pai, ouvir as suas palavras. Mas exatamente pelas marcas dos cravos. A intercessão. Não há um momento sequer. Desde a palavra que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Se não fosse a intercessão do Senhor, há muito já não existiríamos. Há muito esse mundo já teria sido evaporado. Mas aqui que está algo tão glorioso. Ele intercede por você, para que você seja perdoado. Ele intercede por você, para que você se volte inteiramente para Ele. Ele intercede por você, para que a sua vida não continue sendo essa vidinha tão à toa, tão vazia, sem nada. Ele intercede por você, para que o seu casamento não seja esse casamento destituído de alegria. Ele intercede para que a sua vida tenha sentido e propósito. Ele intercede para que você escolha realmente viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida imaculada. Ele intercede por você, porque Ele sabe das suas necessidades. Ele intercede por você, porque Ele quer que você viva sem culpa, sabe? Sem culpa, não vivendo mais assim, corruído pelo remorso. Ele vive para interceder por nós. Enquanto eu ministro ao seu coração, eu sei que Ele está intercedendo por você. intercedendo para que você possa, pelo Espírito dEle, ter o seu coração aberto, para que você possa se lançar, se entregar, se oferecer a Ele. Ele intercede para que você converta, sabe? Para que você dê uma guinada na sua vida. Ele intercede por você que um dia o conheceu, você que o amou, você que o serviu. Quem sabe você foi até um pregador do Evangelho, quem sabe pregou até no rádio, na televisão, pregou em igrejas, na praça, não importa. Mas que hoje, como um filho pródigo que você está vivendo, Ele intercede para que você não morra entre os porcos. Ele intercede para que você possa voltar correndo para os braços do Pai. A vida é marcada pelos recomeços. Desculpa, mas Ele intercede por você. E Ele te deseja, de um modo tão forte, que você deu uma guinada na sua vida. Eu não estou aqui fazendo um programa de TV, por isso que eu posso espirrar. Eu estou aqui para falar como você, como boca de Deus para a sua vida. Que Ele tem o melhor para a sua história. E que você precisa sim, deixar de ser só ouvinte, mas que você se renda a Ele. É chegado esse dia, é chegado esse momento, para que você escolha. Não adianta você ter ficado o feriado da Semana Santa, sexta-feira da paixão, emendei sexta, emendei quinta, sexta, sábado, domingo, mas chegou na segunda, não é isto, não é isto, não é isto que Ele veio fazer aqui. Simplesmente não morrer para que você pudesse ter um feriado. Não, Ele deu a vida porque Ele te ama. Ele pagou o preço mais alto por você, mais alto por você, para que você pudesse se transformar em um filho dEle. Em um filho amado, em um filho querido, em um filho que Ele se importa, em um filho que Ele tem um plano tão maravilhoso para a sua vida. Responda a Ele, volte-se para Ele. E nós queremos te ajudar nessa volta. Nosso telefone, Ele fica ao seu dispor, todos os dias, às 24 horas. Estamos aqui em Belo Horizonte, código aqui é 31, e o telefone é esse, 3429-9550. Você pode ligar agora mesmo. Queremos falar com você, queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, para que realmente você possa desfrutar de tudo que Jesus Cristo conquistou ali na cruz, faça ser direito seu, não por causa dos seus méritos, mas porque você, sem mérito algum, se apropria da misericórdia, do amor e da bondade pela graça do Senhor. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida por seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. . . . . . . .